O Juiz e a Suzana No casal pra brincar No casal sem fama Canta o olho e vai desfilar Primavera, carros e cor Nós brumos não há igual Semos um jardim de flores Um cheirinho a carnaval Fomos à estrada do sítio Fiquem muito admirados Vines lá um surfista Os cornos de viado Chegou à praia de barque Fui cruz a ensaiar É pior que a jornada Tá sempre a ser queimar Pegar a moça Não deixe que a fala Fui cruz a ensaiar Só tem que pegar a aula Se não é tudo Arar ao mar Chegou à praia Olha que é tudo A garar ao mar Olha que é tudo A garar ao mar A garar ao mar A garar ao mar Chegou à praia Canta 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 Canta